Amigos, esse é o amplificador de Hiroshi Takeuchi. Eu gostaria de vocês observarem que o sinal que vocês gerarem precisa ser de boa qualidade. Primeiro. Você tem que estar com a equalização em Flat. Outro. Você tem que gerar, criar o sinal, nesse software gratuito aqui que chama-se Audacity, Audacity, Audacity. Você gera no Audacity exporta, para onde você quiser, para o desktop, por exemplo, exporta em Wave, não exporta em MP3. Em PCM, exporta em Wave, PCM. Você tem que configurar a sua placa de som para os 44.1 com 16 bits. Sei lá, o melhor que o seu chip de som permitir. Atenção de saída. Aqui diz 20. 20. É que tem razão, hein? Aqui diz 19.8. De qualquer forma, ambas as situações estão muito boas, né? ambas as situações estão excelentes então nós temos a forma de onda e aqui, como é que aqui diria e aqui, aqui diria o que aqui diria 20, né 19.9 pequenas tolerâncias e imprecisões, né não dá pra ser perfeito vamos ver a distorção harmônica total escala 0,03 aqui tá normal alta lá embaixo função distorção nesse caso 0,030 então no 3 é 0,030 29, 28, 27, 26 0,25,5 menos 15, 0,15 0,10 ponto 0,015 para ser preciso vamos então a varredura de frequência do amplificador do Takeuchi eu escolho sempre 15 volts encaixo bem razoável aqui eu escolho o tamanho da onda, né esse tamanho precisa ficar sempre assim, amplitude constante, né a mesma coisa aqui, eu posso escolher o tamanho que me interessa pelo, na escala de volts por divisão eu posso usar a alta frequência e ver a baixa dessa forma posso calibrar na baixa para ver a alta frequência encolhida calibrando na baixa calibrando na baixa, eu vejo uma situação melhor bom, só tem um probleminha não tá nos 15 volts que eu gosto de usar então, a forma melhor da gente ver a estabilidade é no analógico mesmo, no ponteiro da vida mesmo esse mergulho que você vê no ponteiro é porque o media player que é quem reproduz isso tá no modo repetição quando ele chega no fim um sistema de muting desliga e ele se liga novamente dos 20 kHz ele volta por 20 Hz nesse momento de desligamento o ponteiro dá uma derrubada claro, posso mudar o gerador pra ele fazer subida e descida, né? eu posso fazer sobe e desce eu acho que eu posso depois eu vejo se eu posso fazer isso na audácia ele sobe e desce sobe e desce bom, você vai ouvir um pouco de música isso eu preciso dizer o que digo insistentemente porque muitas pessoas são novas não conhecem o canal outras falta ali um pouco, né? de conhecimento técnico e pra esses que não tem conhecimento técnico ou que são novos no canal que eu informo o som que você vai ouvir é gravado numa porqueira de um celular ele não grava direito os graves mesmo os agudos lá pros 12.000, 13.000 ele já não grava mais então não há de se esperar uma grande qualidade nos testes que eu faço rapidamente aqui com o celular logo, o que você vai ouvir é um sonzinho mais ou menos você vai achar que não tem grave porque de fato na gravação não há graves porque o gravador não grava os graves eles fazem isso na cápsula, no microfone no pré-amplificador interno pra evitar que o som fique muito indefinido pra evitar os excessos de graves que possam gerar uma série de não inteligibilidade não clareza da voz os fabricantes de celulares eles reduzem vários decibéis em frequências abaixo de 100 ciclos pra evitar os tons guturais que tiram a clareza da voz além do mais eles usam compressor sponsor, limitador todo tipo de caca que você pode imaginar outra coisa eu faço meus testes sempre muito cedo de manhã isso pode ser muito estranho pra vocês mas é o horário em que eu estou com mais disposição física com mais saúde eu acordo muito bem geralmente e lá perto de quatro e meia cinco horas esse horário da manhã não posso tocar som alto senão os vizinhos vão cortar minha salsichinha e vão jogá-la para os cachorros comerem eu as vezes aproximo de um twitter mid-range que eu tenho aqui pego um pouco de agudo e um pouquinho de médio que eu tenho na minha frente porque eu sou um sujeito de quase 70 anos que tem uma certa deficiência na captação dos agudos por isso eles precisam estar um pouco mais fortes do que estariam ajustados para vocês ou seja se vocês fazem uma caixa com twitter eu tenho que fazer uma caixa com dois ou três twitters está me entendendo colocando eles todos em paralelo para me aumentar a quantidade de agudos e aqui eu mostro para vocês as vezes os tons agudos tudo é reproduzido em flat não tem jeitinho aqui não porque sou uma pessoa honesta só uma pessoa desonesta pode pensar que eu estaria utilizando diferente de flat porque estaria dentro dos recursos de uma pessoa desonesta fazer isso então ela acredita que todo mundo faz a mesma coisa que ela estaria trambicando nos testes desonesta Eu desliguei os autofantes de graves, porque eles simplesmente não entram no sistema mesmo. Não adianta, não pega mesmo. Fazer o quê? Muito bem, o frigador de Takeuchi-san está joiado.